Oi pessoas, eu sou a Sueli e esse é o Vem com a Sussuca. E hoje eu estou num lugar que eu não venho há muito tempo, o Sons Club da Aranha Amarela. Eu comprei muita coisa, quando eu mudei para Jacarepaguá, 10 anos atrás, eu comprei muita coisa aqui. Por incrível que pareça, os copos eu ainda tenho. E aqui vende de tudo, desde eletrodoméstico até alimentos. E aí eu gosto de entrar aqui para ficar vendo o que tem de novidade. Tem desde móveis essas mesas aqui dobráveis, eu achei um barato para colocar. Ela fica assim, ela vira uma maletinha, mas ela fica assim. Muito legal, né? Aí tem tudo. Tem móveis para quem quer fazer closet. Tudo muito legal. Sapateira. Sapateira para 40 pares de sapato. E esse organizador aqui é aquele que fecha todo, quando você não está usando. Ah, muito legal. Organizadores dobrados. Aqui. Muito legal. Abre aí, neném. Que fácil de abri-la. Muito legal. Quanto aí? Agora vamos ver o preço, né, gente? Porque aqui tem as coisas muito legais, mas nem sempre. R$ 89,90. R$ 89,90. R$ 89,90. Na época que eu comprava aqui, muitas coisas compensavam. Por exemplo, eu comprei 30 copos maravilhosos, tanto que eu tenho até hoje, e foi mega barato. Olha aí, salão em casa, tudo para fazer aquela progressiva bonita. Olha aí, olha aí, olha aí. 30 cabides, gente. R$ 79,90. R$ 30 cabides aveludados. Eu estou parecendo aquele pessoal da televisão, né? R$ 30 cabides aveludados por apenas... Olha isso, gente. Ah, quero. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Ah, lindo. Baripilo, ou seja, travesseiro de corpo. Chegamos nas partes que eu gosto, assim, de movinhos para varanda, para jardim. Muito legal. Estou vendo tudo, as curiosidades. Olha, é para um quarto infantil, que fofo. É um banquinho em forma de bichinho. Custa... R$ 149,00. Cada coisa é muito... Ah, gente, olha isso. Vou ver. Isso é legal. Isso é pronto. Uma cadeira é Anis, com assento estofado. Vou sentar aqui. Gente, muito legal. Vamos ver o preço dela. R$ 269,00. Tem vários tipos de cadeira, ó. Vai tomar uma bonita, vai botar na mesa da cozinha. Bem estilosa, né? Gente, perdi meu marido dentro do negócio. E agora? Gente, acho que eu vou ficar aqui assim, ó. Para ele me achar. Eu vou entrar para vocês no mercado, nem vou mais. Agora eu tenho que procurar o marido perdido dentro do mercado. Gente, acho que eu achei o marido perdido. Ele está lá no setor de frio, de comida. O mercado só busca pão integral, arroz integral para o meu filho. Porque agora eu entrei na onda, eu e meu marido também comemos tudo integral. Olha, gente, a padaria. Olha que pizza bonita, gente. Quanto é essa pizza? R$ 17,80. R$ 17,80. Esse centavo não é tão caro, não. Tem vários sabores. E vários frio. Achei você, hein, amor. Estava já na comida, né? Vou voltar lá na parte do Spanj. Mas as pizzas são legais, né, gente? Gostei dessas pizzas. Às vezes eu não posso levar porque meu filho não pode comer. Ficar de dieta. Integral 15 grãos. Eu vou abrir e vou contar quantos grãos tem. Ah, tem a parte de frutas também. Tudo exposto, bem bonitinho. Espera aí que eu vou levar os pães para o meu marido ver qual que ele quer. Qual é o pão? Tem esse aqui. Plusvita integral e tem esses aqui cheios de grãos. Eu peguei só o integral. Aqui, ó. Tem 14 grãos. Mas qual integral você pegou? Da plusvita, da pão? Não, não lembro. Esse aí que tu pegou. Acho que foi esse daqui, ó, que eu peguei. R$ 7,99. Esse aqui, Téfia de lá? Aqui, ó. Tem esse aí, 100% integral. Zero em grãos, açúcar, colesterol. O que você acha? Vamos levar esse. Então, vou levar esse aqui, ó, gente. Depois eu digo para vocês o que eu achei. Olha a cara da pessoa que vai comer arroz integral. No meu setor, quem me conhece sabe. Eu não bebo, nem eu, nem meu marido. Gente, a gente não bebe nada. E agora eu ainda cortei o refrigerante. Cortei. Peguei e cortei o meio. Manteiga, queijão. Depois daquela manteiga ali que você levou da outra vez? Não. Gente, vamos combinar, né? Mercado está muito caro. Cada vez que eu vou no mercado, eu me assusto. Parece que eu vou ter um treco. Mas, ninguém vive sem comer, né? E você? Qual foi o hábito que você mudou com essa pandemia? O que você começou a fazer? O que começou a fazer parte da sua rotina que não fazia antes? Escreve aqui embaixo para mim. Gente, quem conhece aqui no Rio de Janeiro, aqui é um complexo de mercados que tem na linha amarela. Era onde ficava o antigo Walmart, que agora não tem mais no Brasil. Então, tem de um lado o Sums Club, o Sums Club. Do outro lado tem o Big. E tem nesse mesmo terreno, tem a Leroy Merlin. Então, a gente passa nas três, vou lá no Big, conferir para ver como é que estão os preços. Então, gente, esse foi o giro no Sums Club. Tchau, até já. Para vocês terem uma ideia como é que é aqui, a gente estava lá do outro lado, lá onde estão aquelas luzes. É o Sums Club. Agora, a gente está chegando aqui do outro lado, na outra ponta, onde é o Big. E ali, ó, é o Leroy Merlin. A gente está aqui perto do North Shopping. O North Shopping é logo ali do outro lado. Eu morava para essas bandas aqui, antes de ir para Jacarepaguá. Então, eu conheço essa área aqui e gosto. Gente, a gente entrou, conversando, esqueceu de medir a temperatura. Ainda bem que está todo mundo bem. A temperatura é legal. A gente voltou, para adquirir a temperatura. O meu cachorro tomava banho no Pet Shopping aqui dentro, quando era o Walmart. No Alvorada Pet Shopping. Todo mundo conhecia ele, gente. Toda semana eu trazia ele. E saía daqui, pô, com carregada de coisas para ele, né? É grande, é uma loja bem grande, ó. Aí, ele tomava banho e usava aqui. Muito legal. Hum, gente, olha aí a sua. Hum, delícia. Ó, água na boca, agora. Babando em 3, 2, 1. A gente vai entrar aqui. Na época do Walmart, eu comprava muito eletrodoméstico e eletrônico aqui também. Era muito bom para isso. Eu comprava computador, já comprei computador quando era o Walmart. Agora é a primeira vez que eu estou entrando nesse big para conhecer. Estou procurando um telefone, gente, mas... Porque o meu não é o ideal para fazer o que eu faço. tanto que o vídeo passado eu perdi na edição uma parte dele. Então, a edição ficou meio... Vocês me perdoem, que às vezes a edição não sai perfeita porque eu acabo perdendo o vídeo por causa do celular. Ah, tem computador. TV. Daqui a pouco eu volto. Passar o que a minha manda com alguém para tudo quanto é canto. Aí eu vou passar o álcool aqui. Espera aí. Segurar aqui no meu... com a minha barriga. Ih, gente, alguém já... alguém lembra desse negócio de vídeo quando eu era criança? Nossa, antigão mesmo! Bebês. Eu adoro... Gente, entramos no paraíso feminino. O quê? Tudo para a gente não botar a mão no fogo. Gente, essa panela aqui... Eu já comi uma feijoada feita nessa panela. É maravilhoso! Panela de arroz. Eu tinha uma e eu levei para a casa da minha irmã de praia porque eu não usava. Aí a gente deixou lá. Como ela alugou, alugou com a panela. Mas a gente também não usava. Gente, cada coisa maravilhosa. Olha isso. Olha esse grill. É o sonho de toda mulher. Gente, a estrutura ficou bem parecida mesmo com o Walmart, né, menino? É. Porque tem roupa e tudo, ó. Gente, quando meu filho era pequeno, eu comprava muita roupa no Walmart, assim, pijama, roupinha de moletom. Olha os casacos. Que era baratinho e de boa qualidade. Aí cresce, né, gente? A gente não pode mais escolher as roupas. Vocês sabiam que agora tem o leite condensado integral e o leite condensado semi-desnatado? Aquela embalagenzinha azul ele é semi-desnatado. Esse aqui que é integral. Engraçado isso, né? Não sabia, não. Aí fiquei procurando integral, integral, integral e não tinha. Aí agora saiu o integral. A recompensa saiu mais cara. Aí, R$199 arroz integral sentir bem. R$10,00 naquele dia que eu paguei, cara. Tava até com medo de gastar o arroz integral. Eu comprei um arroz integral por R$10,00. Hoje eu vim aqui, ó. Comprei esse aqui. Sentir bem. R$5,99 o quilo. Comprei, né? Agora eu vou experimentar. Ovos. Aqui são só R$20,00. André é R$13,90. Mas são grandes, ó. O que eu falei pra ele? Comprei ovos lá pra casa. Parecia ovo de codorna. Já tava falando de celular. Meu celular rachou a tela. E agora? Agora mais cuidado, né? Porque agora da rachadura vai direto. Então vem com a sussuca de hoje. Dê um rolê no mercado. Até a próxima, gente. Não esquece de seguir no Instagram. Moiolaçu. Me segue lá. Não deixa de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se inscrever no canal, tá? Beijo!